Agora Raul Estenazio ao vivo que a gente faz contato novamente, porque em menos de 24 horas uma carreta tombou duas vezes aqui em Cascavel. Olha as imagens. Foi uma rodovia duplicada, bastante conhecida, que é a 467, que liga Toledo a Cascavel. Raul Estenazio que conhece muito bem esse trecho e explica pra gente. Mais alguma informação, alguma pessoa ferida? Foi na 467, né? Foi, foi na 467, frequentemente até mesmo, né Wagner? Trazemos informações aqui de veículos que acabam tombando, principalmente carretas, caminhões, enfim. Nesse caso específico, Wagner, pensa no azar desse motorista. Ele seguia a viagem pela 467, seguia sentido a Santa Catarina, a carreta estava carregada. Ontem, durante a noite, o motorista sofreu o primeiro acidente. A carreta acabou tombando. Então hoje pela manhã, bastante trabalho, enfim. Policiais rodoviários federais estiveram no local, uma empresa de guincho foi chamada justamente pra desvirar, pra destombar esse caminhão. Então, logo depois que esse caminhão foi destombado, bastante lentidão na rodovia BR-467, o trânsito precisou ser paralisado justamente pra que esse trabalho fosse feito. A carreta, ela, felizmente, não teve danos. Ela acabou apenas deitando, podemos dizer assim. Então, depois o motorista foi seguir viagem. O que chama a atenção, Wagner, é que poucos metros depois desse primeiro tombamento, a carreta tombou mais uma vez, ainda na rodovia BR-467. Ou seja, duas vezes o mesmo veículo, o mesmo motorista acabou, então, esse caminhão acabou tombando. Mais uma vez a PRF foi chamada, mais uma vez a empresa de guincho esteve no local justamente pra esse trabalho. Então, provavelmente, a carga estava pendida, né? Já estava pendida. Tomou uma vez, desvirou o caminhão, o motorista seguia a viagem, tombou mais uma vez, ainda na rodovia BR-467. Mesmo diante dessa situação, Wagner, duas vezes, duas ocorrências, o mesmo motorista envolvido, ele não teve ferimentos. E aí fica a pergunta, né? Provavelmente, depois dessa segunda vez que o veículo foi destombado, o motorista deve ter seguido viagem. Agora, se você conta em Santa Catarina, fica a dúvida, né? Mas, realmente, uma ocorrência que chama realmente a atenção, não é mesmo? Volto com você. É isso mesmo, Raul, até porque nasceu de novo, tem que comemorar. Essa é a boa notícia dessa história toda, que esse condutor não teve ferimentos, mas algum dano, ele aconteceu de fato, né? E chama atenção isso. Pode ser que a carga pesou só pra um lado, como você disse, já no primeiro tombamento e depois ocasionou o segundo. O que aconteceu depois é um mistério. Seguiu viagem ou foi guinchado? Como foi esse veículo? 6,33. Olha só o vídeo que a gente recebeu, inclusive, e que eu quero mostrar pra você. É o vídeo aqui da região.